Velas, vídeo novo se iniciando, domingo de madrugada, tô fazendo a minha penúltima refeição do dia Tô usando arroz, coloquei um queijinho aqui Aqui deve ter mais ou menos uns 200 gramas de tilápia Hoje é domingo, amanhã Tem coisa pra caramba pra fazer, vou treinar, fazer aeróbio Vou andar jet ski E é isso, deixa o like pra nós, tamo na gringa, tamo vivendo Viver é diferente de estar vivo, mano, você vai deixar pra viver Quando você estiver na cama, velho, recebendo aquele cheio de furo Respirando pro aparelho, enfermeira dando comidinha na boca Ou vai viver o agora, onde você tá champado Consegue fazer isso, tá novo, tá no auge da testosterona, no auge da vida Vai viver agora, amanhã é tarde demais Fideliza no like, porra, tamo junto, velas, é nóis Tchau, tchau, tchau Pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC calados Único retido agora é o meu carro Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura Dieta, regime ferrado, tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura Fideliza, é isso aí, acabei de fazer a aeróbica de jejum Vou fazer a minha primeira refeição Vou utilizar dois scoops de Whey 3W Elite Normalmente eu uso água, né? Mas como eu tô num off violento Usar o leite de texuga do tio, né? Isso aqui é leite do quê? Pra rejuvenescer a pele? Leite de miapka Legalizando, o que nós gravamos hoje aí? O gimbal? O gimbal não, esse é o... Mavocum o quê? Mavic E aqui tá o gimbal, né? Ó, ó o gimbal aqui E aqui tá a divertência, ó Togulho já tomando multa aqui nos Estados Unidos Não é não? Anda 140 milha 140 milha, cara Você acha que não ia tomar? Isso a gente não vai publicar pra vocês Togulho tá causando, não é? Agora eu posso comer as frutas? Vai Os caras vão me processar pelas 140 milha 140 milha dá quanto por hora? 200 e... 200 e pouco 220 Eu coloco umas frutas, não faço isso em casa Frutas tem frutosa Mas como eu tô em off, eu posso pôr umas coisinhas Foi no McDonald's, cara Foi no Burger King Esse negócio aqui você comprou não, Jumel? Isso aí foi no coxo, acho Olha, 10 piu, isso aí Legal, né, velho? Vou pegar um desse, ó Dá pra você fazer o wheyzinho de boa, ó Vai experimentar esse whey também, mano Vai experimentar? Experimenta aqui Pega o... Faz um pra você, pode ser? É, sim, então Isso, pegar o copo aqui Isso, pegar o copo aqui Ah, você vai colocar na coqueteleira mesmo? Na coqueteleira, pai Aí sim, papai Bora fazer o seu whey Aí, ó Vou experimentar esse whey aqui também Tá gostoso? Não O whey já é saboroso Coloca, ó Leite, velho Vamos ver se é bom essa whey Coloquei leite e morango Quer whey, tiozão? Não Nunca tomou o whey, essa whey Os caras falou que Fizeram um fake, eu Tiozão, rico, pai do Nino Aí eu vou lançar um desafio pra você Vamos no último dia, lá Vamos valer 100 dólares cada um Vamos ver quem sai mais, lá Mas vai ter que fazer alguma coisa, né Que eu vou estudar, vou lá só pra aprender a jogar aquela porra Vamos lá, tamo lá Mas aí, quem ganhar, ganha o quê? Mais 100? Porra, você vai me dar mais 100, então vamos Ah, vamos ver, tem que recuperar, né Coisinho elite, 25 gramas de proteína Lá o tomo Tem que lavar, hein, mano É isso aí, fellas Colamos num lava rápido aqui Vocês vão ver que é diferente a parada Pega a visão Vou fechar aqui, né Tem que dar uma lavada, mano Aí, ó Falou debaixo de uma zébrio lá, ó Fala aí, Fela Porra, vamos lavar essa porra, né Vamos fazer Vamos dar uma lavada aqui no carro, mano Tá sujo pra caralho Até que nem de manchar essa porra E aqui faço cartão, né Passando o cartão do pai do Nino ali Que ainda tá 3 dólares Olha lá Vai começar certo Vai começar certo Tá melhor Vai fugir Vai fugir Vai fugir Vai fugir Vai fugir A camisão, nós muda ali o bagulho, ó A vassourinha aqui é zique, hein, pai? Sai com quase sabão ali, ó E aqui é só ir mudando, ó Aqui é o tempo que ele tem ainda, tem 1 minuto e 27 Acho que vai ter que botar outro, aqui não vai dar tempo não Vamos, Togudo? Quanto é que você cobra, irmão, pra lavar o carro? Corre, irmão Vou pegar a Cris nessa porra Já vai tocar som no meu pré-treino aqui no treino Tomou um bagulho lá da aula Tá acabando aqui Apertei o botãozinho já Aí eu crescento um pouco Vamos mudar aqui, né Para dar aquela lavada Aqui é o tempo que ele tem, né Vou pegar o cifre dele Enquanto aqui, ó O pai tá aqui do outro lado, ó Lavando o mostangão Pegar o... Mudar pra tirar a água, né, mano? É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai lá Vai lá Vai ver aqui com essa foto de cá, ó Vai, faz aí que eu tiro, faz aí que eu tiro É? Dá pra tirar daqui quando tu grava, vai Um minuto só E aí, pai? Não sai, ó Não tá saindo do meu pai também, ó Não tá saindo do meu pai também, o bagulho, ó Vamos lá Não tá molhando aí, né, cara Tá molhando aí, caralho Não sei, ele fica molhando ainda, mano Tá fodido, vamos molhar ele Vamos molhar ele Tá aí, meu cruzão aqui, mano Vamos molhar ele Ele tu pelo marco, velho Só o Skyfallon é protegido, ó Não é contra a água Que é legal, cara Você paga uma taxa ali Você tem direito a usar Ó o bagulho foda Dá pra lavar, ó Você nem pegou o carro todo na foto, hein, Vento? Não, tá aqui? Não Domingão de madrugada, onde nós estamos? Walmart Nós estamos lá de boa editando vídeos Vocês viram o vídeozinho? Curtiu pra caralho o último vídeo que eu postei, motivacional Passamos o dia inteiro editando Depois que eu editei, fui dormir E estou com vontade de comer alguma coisa diferente Então estamos vindo aqui no Walmart 24 horas E vamos dar uma olhadinha Vamos ver se tem alguma coisa da hora pra comer Aproveitar essa fase quando chegar no Brasil Eu tô fudido Pega o meu Visão no meu Boné do Charminion Minha Camisa do Todd Power up E é nóis Vamos dar uma olhadinha Lá vai Pra alugar jogo, mano Jogo, filme O Intel 5 de Alive É um livro Dá pra alugar jogo dentro do mercado, velho É tipo uma máquina, né? Você vem, deixa o dinheiro, tá? Electrola Até Aqui, vocês podem olhar Aqui Novo With the box Filme novo, né, mano? Filme novo, velho Olha o Walmart como tá Normal, né? Pro mercado 24 horas Tá igual o mercado brasileiro Watermelon Melancinho, melancinho Melancinho Feliz, mano, lembra aquele último sucrilhos que eu comprei, mano? O bagulho veio sem açúcar, velho Eu mó Neuro de comer um sucrilhos com açúcar Agora eu peguei um Com Kellogg's Froosted Flakes Como é que é? Froosted Flakes Mas mano, pega a variedade do bagulho aqui Tem muita variedade Tem muito, ó, colorido Isso aqui deve matar, né? Esse aqui é bom, velho Esse aqui é bom Esse putilupos aqui pra mim não tem o mesmo gosto do Brasil Tem menos açúcar Aqui eu percebo que as paradas tem menos açúcar, viu? Ah, velho, aproveitar essa fase que eu tô aí Você já pensou? Sucrilho, mano, de Reese's Você tá ligado aquele chocolate lá de... com paçoca, cadente, ô moleque? Nossa, isso aqui é, velho Só que eu comia quando era criança de chocolate É bom, mano Aí tão me levando um Froosted Flakes Tipo do... em leão A diferença das Fanta, Fanta Zero, Fanta Uva, Fanta Morango Fanta Abacaxi, Fanta Fruit Pront Pra galera que usa coca zero, né? Olha o preço da coca zero aqui, ó 1,50 Tamanho normal, né? 1,5 Não sei nem quanto tá uma coca desse tamanho no Brasil Que o coca zero eu uso das latinhas pequenininhas Porque, ó Isso aqui abriu no tomo tudo e fica sem gás, velho 1,50 Grandora Pelas eu nem sei como tá a melatonina no Brasil Tá proibido ou não Olha quanto tá aqui, ó 120 tablets de melatonina por 6,88 dólares, velho 120 tablets Dá pra ficar groga com isso aqui, velho 7, é Esta 7 Melatonina Olha o tanto de coisa que os caras tem, velho Tudo disponível aqui, ó Omega 3 Os pack de ômega 3, os caras Melatonina é em gota, velho Melatonina em gota também, ó Essa aqui que tinha isso, velho Olha o que Melatonina em gota, ó É mais rápido, ó 5 miligramas, ó Legal isso Tá fora os pré-treinos, cara Tem C4 vendendo No Walmart Pre-air-cout booster Porra, tudo a booster Oi Protein De Mega Boa, né, mano? Mega Boa Só os ômega 3 aqui, velho Olha, a travessa aceita Minha e grava a porra toda Leva uns ômega 3, velho Super macho Super macho? É o nome do bagulho O nome do bagulho Super macho Que porra que tem aqui Com certeza deve aumentar, né? A gente vai aumentar mesmo, velho É O Walmart me lembra da Resident Evil, né Não precisa guardar as valas, ó As balas parecem Resident Evil, né, velho Encontrou no mercado, cara Essa aqui é a bala de 12 Do Razer Bala, bala, bala O B.A. deve ter até arma aqui Vou levar uma faca Pra toda ela fela de presente Essa aqui fica de chumbi, né, velho Ou não, né, velho Sei lá Parece ser de chumbi ou não, né, velho Isso aqui é fomental semi-alto Se liga, isso aqui Olha essa Caralho, essa espingarda, velho Espingarda não revolve Olha o calibre, velho Nós acabamos de fazer as compras aqui Pagamos sem ajuda do atendente Você viu que não tem câmera, né, velho Tipo Se você quisesse meter uma pá de bagulho E levar Porque os caras confiam em você, né, mano Mas se pegar roubando também Ele dá mó B.O. do caralho Na real, né Com certeza Você responde o processo Imagina isso aqui no Brasil Meu, acho que o carro tá pra lá, tá não? Tá ali, tá ali Comprei um ômega 3 Tô falando baixo Porque tá todo mundo dormindo aqui, ó 300 cápsulas, velho Mil miligramas Por cápsula E 300 miligramas E ômega 3 por cápsula Então, na 3 por dia Top, né, mano 8 dólares, velho Sacanagem com o brasileiro, né, velho Desanima, né, mano Tem coisa que desanima, cara Feliz, eu tô finalizando o vídeo Não sei se você já viu O último vídeo Que eu postei Postei há umas 10 horas atrás, ó A escolha é sua, velho Demorei pra caralho Pra editar esse vídeo Mas ficou top, mano Fiz um motivacional, né Não sei se vocês curtindo Se você não viu ainda o vídeo, mano Corre lá Se você já viu, mano Volta lá se você deixou um like pra nós, ó Deixa um like pra nós E é isso Não sei se vocês estão curtindo Esse método Esse método que eu tô fazendo, né Postando um vídeo a cada 10 horas A cada 12 horas Porque pra mim eu já pego Já edito Já posto Já apago no meu celular Tô gravando tudo no meu celular E já fico livre, né Sei lá Às vezes acumula muito, né E eu quero passar uma maior experiência pra vocês Do que que tá acontecendo aqui na minha vida Na minha viagem E queria agradecer a todas as pessoas que estão junto Isso é muito importante pra mim, velho Vocês Cada comentário, cada like fidelizado Mano, tem uns fake meio doideira, né, velho Quem será que faz essas porra, mano Olha os fake Boné do Toguro Inimigo do Tadala Dona Amélia, mãe do Toguro Quarto dos Deuses Introduzir o Toguro Será que é uma pessoa normal isso? Lagarto da Gringa Caixa d'água inexplicável Alnino que deu um salve Coqueteleira Toguro Arena Music Que agradeceu o vídeo Top demais, cara Você é um vencedor Jamais desiste os seus sonhos Gabriel Henrique Todo mundo fala do Toguro Mas ninguém reconhece o esforço dele E ainda se esforça pra colocar todos os dias Vídeo pra gente É nós, Gabriel Henrique Tamo junto Pança do Toguro Cara Jeta R9000 Sonhos serão dos feitos do Toguro Dia Crio Por que não? Sonho é meu Rego dos Bares Lagarto Filhotinho da Gringa Altoni Ramos Free 2 Eu não pago monitor colorido Pra ver ver de frente branco Ah, mano Eu editei o videozinho Negão da Picona Beto Tchola Toguro Traz um jogo pra mim Vai, eu tomo um ovo Então é isso Queria agradecer Todas as pessoas Que tão junto Tão acompanhando Tão fidelizando No like E queria deixar Abrir as portas Aí pra vocês Se você tá gostando Desse tipo de vídeo Tô editando Pra você ter uma ideia Aqui agora Na Gringa Tô finalizando o vídeo 4h25 da madruga Velho Então Finalizei Fideliza no like E é nóis Fela Tamo junto Porra Tchau Tchau Tchau